Então, Ferdinando e o Cristian. Gente, eu sou professor de formação há mais de 15 anos, então eu preparei uma fala, eu vou seguir ela aqui, tá bom? Peço desculpa. Como eu sempre uso em minhas apresentações, desejo uma boa noite a todas as pessoas. Como ensinou a Simila Hart, ex-coordenadora do Centro de Sadania LGBT lá do Arochi, todos nós somos pessoas, o que dispensa o uso do gênero gramatical todos. Todo mundo é pessoa, eu não preciso dar boa noite a todos e a todas, eu prefiro boa noite a todas, então uma boa noite a todas. Eu agradeço especialmente a Dione, uma pessoa que ama o teatro e o que faz, e que gentilmente, carinhosamente, fez os acertos do meu convite. Ao professor Ferdinando e a todas vocês que reservaram o vosso tempo para ouvirem épocas de pouca escuta e, como diz o rapper Mano Brown, no momento do discurso pronto, onde todo mundo tem sempre a mesma fala para falar sobre opressão e todo mundo quer ter razão. Então, obrigado por vocês reservarem o tempo do ouvido de vocês para me escutar. É sempre uma grande alegria poder estar presente nos debates promovidos pela ESP Escola de Teatro, uma casa que faz a gente pensar o teatro no tempo vivido, no aqui e agora, como nos ensinou o Augusto Boal. O Augusto Boal dizia, o teatro não é a reprodução da realidade, é a sua representação. E, como tal, de algum ponto de vista, ele deve ser feito. Ponto este situado aqui nessa sociedade e não no cosmos. Então, eu vou fazer um recorte desse cosmos para falar com vocês. Na sociedade brasileira, não é possível traçar um recorte sobre as variações e concepções do corpo no decorrer da nossa história sem, inevitavelmente, a gente falar de raça e de racismo. Talvez essa impossibilidade resita em nosso passado colonial através do seu legado inestimável do modo de produção escravista e patriarcal, que deixou marcas profundas na maneira de como a gente ocupa os espaços com os nossos corpos. Um exemplo objetivo dos sinais desse passado nos dias atuais está na maneira de como a gente dá nome para as coisas que os nossos corpos habitam. como, por exemplo, o nome de restaurante, onde o nosso corpo biológico vai lá se nutrir para continuar vivendo. Em São Paulo, por exemplo, você encontra lugares conhecidos como as habitações dos escravizados em nome de restaurantes. Aí você tem o Senzalo, um estabelecimento ali no Alto de Pinheiros. Sorte dos nipo-brasileiros que não precisam vislumbrar lá no bairro da Liberdade nenhum sushi bar com o nome de Hiroshima Nagasaki. Melhor para a psiquê das pessoas torturadas pela ditadura militar no Brasil não acharem lá na Rua Totóia, no Paraíso, um grill chamado O Melhor Bife Batido da Cidade está na lanchonete do Aikode. Ou ainda, feliz da comunidade judaica, que lá no Bom Retiro não encontrará jamais nenhum restaurante chamado Auschwitz Birkenau. como sugeriu a poética da intervenção Senzala Nunca Mais em 2015 lá no Senzala, no restaurante. A Diana Taylor, que é uma professora de estudos da performance do Departamento de Espanhol da New York University, no seu livro O Arquivo e o Repertório Performance e Memória Cultural nas Américas, diz que durante a experiência humana, durante isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente aprende e transmite conhecimento por meio do nosso corpo, da agência cultural e das escolhas que a gente faz com esse corpo. O corpo diz o que a palavra não pode. Ali está, não é? Daiana Taylor. Nós aprendemos e transmitimos o conhecimento por meio da ação incorporada. Ou, como diz o psicanalista colombiano, Luiz Fernando, o corpo diz o que a palavra não pode. Seguindo a interpretação de Diana Taylor, se é possível a gente desenvolver aqui uma ontologia de um corpo desviante, eu acredito que as performances, por seu caráter de construtor de trilhas da memória, permitem que a gente encontre nos corpos a história da política da violência, traduzindo essas histórias por meio do repertório e dos traumas passados e corporificados nas almas e nos corações das comunidades que tiveram a experiência colonial, como é a sociedade brasileira. Ou, se isso não é verdade, digam-me vocês, quando a gente se lembra dos negros fujões, vindo dos negros fujões, vindo em calço do negro fujão, sempre me pegaram, vai doer, querem minha cabeça na ponta da lança, pensou com as marcas da tortura recente ainda aberta nos corpos. Essa é a frase da letra do rapper Rincón Sapiência, lembrando os anúncios de jornais, cartazes de fugas de escravos do tempo do Império. Ou ainda, e, nojento, o bordão de Tchão Macalé, o negão destentado, irrisível, interpretado pelo ator Augusto Silva, um humorista brasileiro bastante conhecido na década de 80, por sua participação no programa de TV da Globo, Os Trapalhões. Tanto os negros fujões da época imperial quanto o Tchão Macalé dos dias atuais são vistos na forma do corpo besta-fera. Esse é o discurso violento que o colonizador encontrou para desviar o corpo colonial para o corpo econômico, o corpo grotesco, o corpo estranho, o corpo exótico. Isso para não falarmos sobre os discursos produzidos sobre o corpo da mulher negra, gorda e com seios tamanho 58, que, se fossem tempos de discursos raciais pseudo-científicos, já estaria contratada junto à atração de monstros e aberrações do nauseante show de horrores Brown and Bayless e depois reclamam, não é? O nosso corpo, como diz o verso da música do espetáculo Circo de Horrores do Facção Central, o espetáculo de horrores para nós é sem pipoca, sem algodão e que rufem os tambores. Esse, insisto em dizer para vocês, é o discurso da violência que produziu um corpo colonizado. Frantz Fanon, o psiquiatra da Martinica, dizia que esse corpo é a realidade da linguagem do colono quando fala do colonizado. É uma linguagem zoológica. O colono, quando quer nos descrever e encontrar a palavra justa, nos refere como a besta. Esse fluido bestiário pelo colonizador europeu penetrou violentamente em todos os nossos poros e se instalou em nosso corpo de uma maneira quase definitiva, tensionando os nossos músculos e enrijecendo a nossa alma num processo em que o sujeito colonizado para descobrir a real verdade desta violência é no exercício da violência é que ele pode encontrar a libertação. Pergunto para vocês se é preciso matar o senhor de engenho a golpes de crueldade e malvadeza. Se for o olhar do colonizador que criou o corpo do colonizado, como é que esse corpo pode se libertar se não através da violência? De que maneira podemos pensar processos criativos de atuação que não resvalem nesse discurso do corpo besta-fera? Um corpo que se desviou do seu itinerário colonial e que procura agora encontrar um corpo descolonizado, no qual o conflito, o confronto e as negociações estão presentes, mas para produzir algo diferente. Como descolonizar, como desmasculinizar e desoficializar o corpo desviado? qual é a maneira que a gente faz para trazer esse corpo para a sua rota originária? Essas são perguntas que só podem ser encontradas por meio do próprio corpo. Como diz o sociólogo francês David Le Breton, o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída. O corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída. Eu penso que os corpos alvejados por mais de 100 tiros que foram disparados por policiais envolvidos na morte de cinco jovens fuzilados em Costa Barros, no subúrbio do Rio de Janeiro, no ano de 2015, possam tornar para a gente evidente o caminho do desvio e como ele é evidenciado por aquele que não é homem, burguês, branco, individual e ocidental. É a presença hegemônica da visão masculina senhorial na produção do discurso histórico sobre o corpo colonial que impôs ao outro uma condição de desvio. Foi assim, por exemplo, também com Cláudia Silva Ferreira, que ficou conhecida nas matérias jornalísticas como A Arrastada, lá em 2014, no Morro da Congonha, em Madureira, também no subúrbio do Rio de Janeiro. A mulher que, após ser baleada, foi colocada pelos policiais no porta-malas de uma viatura para ser levada ao hospital, mas que, no meio do caminho, no entanto, essa mala abriu, ela ficou presa por um pedaço de roupa e teve parte do seu corpo dilacerado e arrastado por mais de 350 metros. Entre tantos tipos de corpos que eu estou mostrando para vocês, o corpo bestafera, o corpo perfurado, o corpo arrastado, o conceito de corpo desviante e suas relações com o racismo brasileiro implica em refletirmos sobre a qualidade desse desvio. A palavra desvio, substantivo masculino, do prefixo des, do latim mas via, é caminho e estrada. Temos aqui, então, entre aspas, corpos desviantes. A ideia é que esse corpo está fora da rota normal. Se a gente usar ele como adjetivo, como a etimologia da palavra sugere, o desvio dá sentido, então, que havia o itinerário para que esse corpo colonial caminhasse. Mas eu pergunto para vocês, que caminho era esse? O corpo colonial, ele apareceu, hora despertando repulsa, hora desejo. Na visão do europeu, com a qualidade de mercadoria e mão de obra. Pois a gente não pode esquecer disso. Já o corpo ritual, o corpo matéria-prima, o corpo simbólico, que se produzem ideias, valores éticos, estéticos e sociais das populações colonizadas, esse foi violentado e esquecido pelo colonizador desde a invasão. É preciso a gente lembrar que no século XVI, o racismo era pautado pela escravidão e justificado através da religião e da moral. E, cientificamente, a inferioridade dos corpos que não eram europeus. A partir desse momento, a atribuição do significado raça, enquanto caracterização física dos indivíduos, influencia a corporidade estética das populações colonizadas até os dias atuais. É a partir daí que sambar na cara da inimiga se tornou um ato mais que urgente. Foi daí em diante que quem olhava o nosso bonde pirava com as nossas sungas estufadas e calções diformes, com as nossas picas enormes e os nossos sacos que parecem granadas lá das quebradas da maré, como cantam e poetizam a Jojo Toddynho e o Chico Buarque. Essa apiração pode ser reforçada desde o século XIX pelo viajante francês Louis H.C., que nos oferece uma visão do corpo colonial, um corpo que se desviou do caminho mercantil e busca uma homogeneização eurocêntrica, violenta e destruidora. O H.C. diz o seguinte, que qualquer um que duvide dos males, da mistura das raças, se inclina por mal-entendida filotropia, a botar abaixo todas as barreiras que separam vem ao Brasil. Não poderá negar a deterioração decorrente da mistura de raças, mais geral aqui do que em qualquer outro país do mundo. O relato de H.C. é marcado pela verdade científica, premissa acerca dos corpos miscigenados. Se a gente pensar dessa maneira, eu acredito, como a Diana Taylor, que a performance possa evocar simultaneamente a ideia desse processo desse corpo. Ele pode fazer com que a gente aprenda, transmita, intervenha no e sobre este mundo. E, por consequente, pode ampliar as nossas possibilidades, tal como a teatralidade ou a representação. o conceito de corpos desviantes e sua relação com o racismo no Brasil a partir das performances e dos vestígios da memória transformados em texto e movimento podem preservar a memória do corpo e permite traçar novas rotas para esse corpo desviado. Eu insisto com vocês, recalcular a rota é urgente e o nosso GPS podem ser cenas e performances que discutam a importância do corpo desviado para a emancipação entre os gestos da comunicação humana ou, afinal, somos todos humanos tentando viver no mesmo planeta. Algumas performances podem nos ajudar a pensar elas. Eu fiz uma coleta aleatória de memória daquilo que tenho visto. O ato público e cultural A Paixão de Cláudio com as performances artísticas da atriz Palomira Matias arrastando carne no asfalto. Os artistas Janaína Barros e Wagner Viana abrindo o caminho exibindo o rosto ensanguentado de Cláudia como num santo sudário. A video performance White Face and the Blonde Air da performance artística Renata Felinto realizada pela artista em São Paulo na rua Oscar Freire por onde ela caminhou com o rosto pintado de branco e uma peruca loira discutindo o padrão de beleza caucasiano e nórdico de nossa sociedade. Ou ainda o espetáculo ou melhor a peça panfleto itinerante negró dos atores e performances Pedro Guimarães Vitor Bassi Larissa Nunes Sidney Santiago Kwanza que discute o genocídio da população negra brasileira. E finalmente eu gostaria de terminar essa minha fala com algumas questões para vocês que eu considero super importantes e eu refleti essas, fiz essas perguntas, estava terminando o texto para a fala aqui e aí um amigo angolano depois que eu tive Angola ano retrasado a gente troca bastante correspondência ele mandou uns virais de lá que chamam Se Acaba de Me Matar são fotos com blocos tanques e botijas e outros ligeiros e pesados incluindo uma retroescravadora no corpo como se a pessoa estivesse morta. Aí eu fiz umas perguntas a partir dessa performance que viralizou principalmente na Rússia que está chegando agora no Brasil. Como é que a gente se liberta da clausura de um título corpo essencialista? Como é que a gente cria experimentos cênicos que ultrapassem o discurso do corpo besta-fera? E que caracteriza o pensar e o fazer dramatúrgico brasileiro com seus black faces ainda nos dias atuais? E principalmente como é que a gente pode rir e chorar das dores do corpo quando eles voltarem ao seu caminho original? Terminando com o mesmo Augusto Boal que eu iniciei minha fala fazer teatro é dominar a dor e ao meu ver as dores mais cruéis podem se tornar belas inclusive as dores do corpo. Obrigado a todas. eu vou fazer um percurso teórico mas assim várias algumas coisas que o Christian tocou eu vou acabar falando também mas de uma outra forma dando uma outra roupagem e aí assim bom no fim eu vou fazer falando sobre corpo depois corpo desviante o que significaria esse corpo desviante complementando o que o Christian já já abordou e no final vou passar duas performances de duas artistas uma uma espanhola tinha uma Pilar Albarracin e uma da Guatemala que é a Regina José Galindo são duas performances curtas que daí como a gente vai abrir para para conversar com vocês eu passo no final a gente conversa sobre as performances já no final bom o Christian falou num momento ele falou assim bom essas visões essencialistas e vou começar a partir daí então por que o corpo como um objeto de atenção como um objeto inclusive de comunicação de ter uma codificação desse corpo desse corpo comunicar alguma coisa ou como objeto de estudo ele entra muito recentemente no pensamento ocidental se a gente for pensar o próprio teatro e quando eu falo pensamento estou pensando aqui a ciência como ela é estabelecida no ocidente as artes e tudo mais se a gente for pensar no próprio teatro a gente tem que lembrar uma formulação do Arthur do Antônio Arton o ator teatrólogo francês que o Arthur dizia no livro teatro e seu duplo que os gregos mataram o teatro com a palavra e para quem tem uma lá na ECA eu tenho muita dificuldade com essa de abordar o Arthur porque na ECA eu dou uma disciplina que era história das artes cênicas três que começa do final do século XIX da crise do drama até as vanguardas e aí quando eu vou abordar o Arthur eu começo eu falo essa frase e os alunos falam mas como o teatro começa com os gregos sim porque mesmo na ECA na USP que é um lugar de privilégio é um curso que entra alunos em geral com um perfil bastante privilegiado e é um curso privilegiado é um curso integral e tudo mais mesmo para esses alunos eles levam um susto falando mas o teatro começou com os gregos porque eles tiveram história das artes cênicas um que começa com tragédia comédia e drama satírico e não é verdade o Arthur ele tinha uma formação uma tradição convencional digamos mas ele teve um contato uma vez com um balé que na verdade alguns chamam de balé outros chamam de teatro ele mesmo chamou de teatro de balé tem lá no livro o teatro seu duplo um capítulo que se chama o teatro de balé e ele se espanta com aquilo porque alguém formado numa tradição europeia tão tradicional tão academicista de repente ele se depara com uma manifestação cênica ali que era desconhecida e ele vai atrás e começa a ver esse teatro de balé do camboja da pérsia que hoje é o Irã vem para a América vai para o México e vai atrás dos povos pré-colombianos os aztecas os maias os nahuatl enfim então ele não foi para a África na época dele a África era praticamente totalmente uma colônia dividida entre Inglaterra Bélgica França e Holanda e Alemanha mas provavelmente se ele tivesse ido ele teria também se deparado com formas de teatro no continente africano mesmo porque hoje em dia a gente estuda muito o Ramisseum o Ramisseum era um texto o único texto o único papiro egípcio que tem uma descrição de um ritual funerário mas com rubricas dizendo como que cada pessoa dentro daquele ritual o sacerdote a sacerdotisa os assistentes e tudo mais deveriam se portar então ali também seria um teatro e o Arthur vai ver então bom tinha um teatro antes mas por que a gente não fala isso a gente fala que começa com os gregos porque a gente está dentro de uma tradição que é essa tradição que vai estar usando algo também que o Christian falou na apresentação dele que vai estar delimitando um território de onde esse corpo vai atuar e o Arthur vai dizer os gregos mataram o teatro porque os gregos fundam um teatro que é um teatro só de palavra e que o corpo está ausente e esse corpo só vai começar a ser resgatado no teatro lá no final do século XIX a gente pode pensar no Materlink quando o Materlink fala do teatro simbolista e fala do teatro estático de colocar em cena um ator que não uma atriz um ator que não se movimenta que fica estático com movimentos muito lentos com uma luz muito fraca uma luz muito muito tênue ele estava chamando a atenção olha tem um corpo aqui tem um ator e aí que começa então dentro das artes cênicas também a gente a se interessar pelo corpo é o momento que eu estou falando do teatro porque nós estamos aqui na escola de teatro mas se a gente for abrir o leque é o momento que o corpo sim volta a cena ou seja o corpo volta a aparecer na história como antes dos gregos ou seja foram mais de dois mil anos de ocultamento desse corpo não se falava do corpo essa mesma época final do 19 início do 20 é quando nós vamos ter o que? o Eugene Sandov vai inventar o fisiculturismo a musculação a academia ele inventou nessa época a Isadora Duncan vai libertar os movimentos do corpo na dança criando a dança moderna contrariando os princípios bastante rígidos e cartesianos do balé clássico o Laban vai propor uma terapêutica que ao mesmo tempo é terapêutica e é arte a Chanel vai libertar o corpo feminino dos espartilhos daquelas roupas que davam pouco movimento então vejam isso tudo começa a acontecer num mesmo período vamos pensar final do século XIX e depois 1910 1920 ora nas ciências e vamos falar de ciências aqui mas relativizando ciência é só uma forma possível de conhecimento não é a forma exclusiva de conhecimento mas nas ciências também o corpo volta o corpo começa a aparecer como um objeto quando a gente fala da origem da psicanálise a gente costuma pensar hoje em dia e falar mas o Freud era muito machista sim ele era só que ao mesmo tempo ele estava pela primeira vez associando certos sintomas psíquicos com o corpo ou seja estava colocando em evidência esse corpo na literatura forense também vai aparecer o corpo vai aparecer sobretudo por meio do Lambroso quem que era o Lambroso era um médico italiano que ele começou a criar teorias de que certos traços físicos determinavam se aquela pessoa teria ou não inclinação para o crime obviamente que os traços que ele associava à criminalidade eram traços mais comuns nas pessoas negras então alguns traços relativos ao nariz aos lábios era como se tivesse um manual imagina a PM com um manualzinho que ela olhava e falava soma tudo isso e fala você vai preso era mais ou menos isso vejam essa visão do Lambroso ou mesmo a visão da psicanálise da psicanálise do Freud são as visões que a gente chama de essencialista então quando o Christian falou de visões essencialistas são visões porque elas partem do corpo mas como se o corpo indicasse certas essências essas visões essencialistas eu estou falando que elas têm mais de 100 anos mas elas estão presentes no dia a dia até hoje sempre que a gente escuta uma conversa que fala assim olha homem não gosta de esperar eu escutei isso no metrô faz dois dias homem não gosta de esperar não mas mulher não gosta de bebida forte são visões essencialistas que está falando se você tem certa anatomia você necessariamente tem uma essência dessa forma você corresponde a isso pois bem essas visões essencialistas elas legitimam certas práticas que são práticas de dominação elas existem para isso e em relação ao corpo elas começaram a ser modificadas ideias essencialistas começam a ser modificadas um pouquinho mais para frente já na metade do século XX vamos colocar aqui um marco quando a Simone de Beauvoir escreve publica o segundo sexo e ela diz ninguém nasce mulher torna-se mulher o que ela estava dizendo ela falou não está na biologia é uma construção ou seja não é algo dado não é algo imediato então essa frase a Simone de Beauvoir representa a gente pode colocar como marco para separar uma visão essencialista daquilo que a partir de então a gente vai pensar como questões identitárias então as nossas diferenças corporais podem fazer com que nós nos unamos identitariamente então a mulher seria dessa forma uma construção e também uma identidade só que vejam a partir do momento que isso começa a acontecer claro é um grande avanço é uma grande modificação você não imaginar que existem coisas que são pré-determinadas só que por outro lado cada um de nós carrega uma multiplicidade de identidades nós não somos uma coisa só nós temos sim eu posso dizer que eu tenho várias identidades minhas aqui que são privilegiadas mas eu tenho outras que não são algumas das minhas identidades o fato de eu ser homem e branco já me dá um privilégio que eu já saio na frente bastante eu saio muito na frente de muita gente mas essas questões ligadas à identidade vão ganhar uma força política por quê? porque logo em seguida falei Simone de Beauvoir o livro em 49 então na década de 50 essa discussão aparece com bastante força até citar um outro exemplo o Lacan psicanalista enquanto que para o Freud a anatomia era destino então assim o destino da mulher é ser histérica e o destino do homem é ser obsessivo o Freud escreve isso no último texto dele inclusive é algo que ele cria que ele acreditava de fato o Lacan que era um psicanalista que conviveu com a Simone de Beauvoir ele vai falar que homem e mulher são formulações específicas ela não está no corpo está na cabeça pois bem isso segue até os anos 60 e nos anos 60 ganha força nos movimentos sociais porque os movimentos que vão aparecer a partir dos anos 60 são movimentos sobretudo identitários a gente pode falar de movimento racial movimento negro antes dos anos 60 pode mas a força dele ele ganha um impulso maior Christian me corrija se estiver errado a partir dos anos 60 o movimento feminista a mesma coisa o movimento que hoje se chama LGBT naquela época surge chamado de movimento homossexual por que homossexual? porque homossexual era a categoria guarda-chuva que colocava todas as letrinhas de hoje então assim travesti e homossexual se equivaliam não havia uma diferença terminológica nos anos 60 mas também é nesse período pois bem a gente se a gente for acompanhar manter uma identidade é importante politicamente? sim só que quando a gente fala que é construção a gente tem que lembrar que as construções elas são imaginárias e esse foi um ponto que de manhã pegou então vou falar explicar um pouco mais o que quer dizer que é imaginária imaginária não quer dizer ilusória imaginária quer dizer que há uma imagem aí nós temos todos nós aqui somos uma uma junção do que é o real nosso do nosso corpo com o simbólico essa linguagem que nos é dada nós nascemos num universo simbólico e o que nós fazemos com tudo isso que é o nosso imaginário então veja não é diminuir a força do imaginário da identidade ao falar que a identidade é imaginária ao contrário é a gente pensar que a gente pode organizar politicamente mas de uma maneira que seja mais fluida depois esse ponto sempre é um ponto mais controverso aí se a gente pode se vocês perguntarem alguma coisa depois a gente pode voltar até ele mas o que foi acontecendo a gente as pessoas começaram a ver e eu vou falar mais agora de questões de gênero e sexualidade que é mais a minha área que ficar pensando em explicar as coisas a partir das identidades estava ficando cada vez mais difícil quando falavam nos anos 90 falavam assim ah é a sopa de letrinhas porque cada dia tinha uma mais L, G, B, T depois mais um T depois outro T aí tinha uma hora que tinha quatro T's aí falaram não vamos juntar tudo num T só para simbolizar todos os T's por quê? porque na realidade cada construção que a gente tem é única a gente acredita imaginariamente numa identidade para poder ter força e peso político mas cada um de nós faz a sua construção subjetiva de uma maneira específica e diferente no caso da sexualidade pensando nos corpos desviantes duas questões vão aparecer dois fatos vão fazer com que a gente passe para um terceiro momento não mais essencialista e não mais identitário mas o queer o que vai ser o queer? vai ser um terceiro momento em que essa consciência da identidade como imaginária é assumida e a partir disso você propõe uma lógica que quebra com toda a lógica anterior ou seja como é que eu posso garantir espaços de direitos que não estejam atrelados a estas a qualquer restrição ou como o Cristiano estava falando somos todos pessoas sim nós somos todos pessoas mas nós somos tratados de maneira desigual então assim como fazer uma política que não seja uma política vinculada a nenhum traço específico mas que seja uma política ampla que abarca toda a possibilidade de diversidade humana vejam o queer vai surgir por que? entre outros motivos voltando lá nos anos 90 temos o que? epidemia de AIDS e internet proliferando o que a epidemia de AIDS fez em relação às identidades? a epidemia de AIDS revelou uma série de práticas sexuais que não cabiam em nenhuma letrinha quando a gente vê esse esforço que hoje muita gente faz é é é é é é é como é que é? gay bro né é assexual agênero tudo isso é uma tentativa de tentar achar uma categoria né por que? porque essa realidade estava se mostrando complexa demais assim o primeiro momento né em que as pessoas começaram né na área de saúde a partir da área de saúde a ver que essas identidades eram falhas foi quando pensavam nas campanhas de prevenção a AIDS a AIDS era chamada de peste gay né e faziam campanhas de prevenção focadas no público homossexual masculino e branco e urbano né e aí você tinha uma série de pessoas né você tinha aí uma quantidade muito grande da população que ficava descoberta por quê? porque não tinha essa identidade né como é que ficava aquele homem que é casado todo certinho né com gosta de mulher tem bem lá sua esposa mas recebe o pagamento vai na sauna gay uma vez por mês ele é o quê? dá pra falar que ele é gay que ele é bi que ele é hétero que ele é o quê? né então vejam o queer começou a surgir quando ele incorpora a categoria de gênero né que vem do feminismo né essa ideia de separar o biológico da construção com dois termos específicos e ao mesmo tempo né vendo que há essas várias práticas que não cabem em nenhuma lógica que não cabem em nenhuma em nenhuma das letrinhas possíveis né bom então quando se fala hoje né de desconstrução né essa desconstrução né tá em você desmontar tanto as concepções identitárias quanto as essencialistas né e aí fala assim bom mas desconstrói tudo o que sobra né sobra um sujeito capaz de escolher porque a gente só vai ter capaz de nos posicionarmos aí como sujeito e darmos conta né de quem nós somos a partir do momento em que nós sabemos de que a gente é construído né bom como é que isso vai pra performance né vejam não é por acaso que a performance como arte né também vai ganhar ela surge antes lá nos anos a gente pode pensar quando a gente fala de história das artes cênicas a gente coloca que o primeiro quem criou a performance a gente coloca não os livros aparecem né quem criou a performance como arte foi o Black Mountain College de Nova York que é de 1937 mas em 1931 aqui no Brasil o Flávio de Carvalho já fazia algum que ele chamava de experimentos que eram performance né então enfim já tinha antes mas a partir dos anos 60 né essas figuras como a Marina Abramovic enfim todos esses grandes nomes da performance que vão também se popularizar por quê né o que é performance pra gente falar de performance eu vou recorrer né a três autores que talvez vocês já conheçam que é o o Sheckner o Marvin Carlson e a José de Ferral né o Carlson é um professor né da Universidade de Nova York da área de artes cênicas né que trabalha né com com performance também e o o Sheckner ele diz né que a o que nos faz humano o que nos torna humanos né ou seja a passagem da natureza pra cultura ocorre a partir do momento em que nós começamos a aprender performances a começamos a repetir performances né de que maneira né a gente nasce dentro de um mundo que se organiza por meio de performances a gente é obrigado a falar uma certa língua a vestir de uma certa roupa comer de uma certa maneira então o Sheckner vai dizer bom tudo é performance né e ser humano é ser capaz de aprender essas performances né ó o que vai falar o Marvin Carlson que trabalhava certinho do Sheckner o Carlson vai dizer bom se tudo é performance pra que que serve o que que é o teatro né assim se tudo é performance se todo comportamento nosso é de certo modo um comportamento repetido né o que que vai singularizar né esse acontecimento que nós estamos chamando de teatro né e pra que que serve esse teatro inclusive né porque se a gente sabe que tudo é performance porque que a gente precisa de ter né né uma sala uma escola específica inclusive né pra fazer teatro né quem dá uma resposta boa pra essa pergunta do Carlson é a Josete Ferral porque a Josete Ferral vai dizer a gente precisa do teatro né e da teatralidade por quê porque a realidade ela se apresenta pra gente de uma maneira tão cruel que nós não enxergamos a realidade direito então a gente precisa da moldura da teatralidade pra conseguir enxergar com mais nitidez o real e assim poder ter uma potência política nesse fazer ou seja né de certo modo o teatro ele ameniza o real pra fazer com que esse real se torne pensável né então é nesse é nesse sentido né que falei de teatro mas também serve pra performance como arte e daí eu trouxe então falei pra vocês essas duas performances né eu queria então que a gente pudesse ver essas duas performances e daí eu não sei se vocês querem que eu comente a performance ou se eu já pego as impressões de vocês sobre a performance na própria conversa é que talvez é que talvez fosse mais interessante vocês falarem vou dar um tempo pra vocês comentarem então pegando aí do meu tempo de fala pra não cortar pode ser porque a primeira performance é de uma como eu disse é de uma mexicana uma performer mexicana que se chama Pilar Albaracim e a Pilar Albaracim ela é ela é ela é uma ela é uma mulher que nasceu em Sevilha né e ela foi obrigada a a por conta de questões familiares né a a dançar flamenco né pra dançar e ela faz ela tem várias performances em que ela critica né a dominação do corpo feminino pela cultura do flamenco na região de Sevilha tem uma performance dela que eu não vou mostrar porque eu queria mostrar essa outra que chama Solaris que é uma que ela entra né com com a roupa né do vestido de flamenco uma orquestra tocando flamenco e ela começa a dançar e na hora de puxar a castanhola ela puxa uma agulha e vai espetando o próprio corpo tem tem no youtube é fácil de achar né mas vamos ver essa que chama Viva México é uma video performance porque tem um começo meio e fim da performance assim a performance fica clara à medida que ela vai acontecendo né eu não vou falar sobre o que é mas depois que vocês talvez tentassem perceber o que é né o que é o que é Abertura 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 Court Abertura 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 Alguém percebeu alguma coisa nesse vídeo? Para mim, me parece que é uma questão de se tratar como um cortejo, algo que é simplesmente uma poluição sonora, como você andar na rua sendo um homem, por exemplo, um cortejo de homens que acham que estão se cortejando, e a repetição, a perseguição e o entrave é a coisa que parece muito bonita, parece que é um espetáculo, parece que é, e não, é uma poluição sonora, é um incômodo, é o que te debilita, enfim, mudar o seu caminho. Parece, exatamente, é uma performance sobre o assédio, e que, muitas vezes, quando as mulheres reclamam do assédio, quando as mulheres se queixam do assédio, a queixa é vista, mas do que você está falando? Eu estava só te elogiando, chamar de gostosa não é ofender. Então, por isso, a bandinha, coisa mais inocente, bonitinha, aquela musiquinha, mas aprisionou de uma tal maneira que chega num momento, ela não consegue fugir daquilo. Às vezes que ela tenta escapar, a bandinha vai na frente. Para piorar, tem aquele momento que aparece uma mulher com um lenço branco, que aparece uma xingando ela. Ou seja, quando as mulheres escutam, mas você que provocou, você que saiu com essa roupa, você que usou essa maquiagem, você que se comportou dessa... Por que você foi passar ali em frente? Então, veja, é uma maneira que parece até engraçadinha no início, mas que ela, a Pilar, criou esse dispositivo para tentar mostrar que não é. Isso é um incômodo, é um incômodo grande. E não é só um incômodo, é uma violência. Você está anulando aquela mulher como sujeito, você está impedindo aquela mulher de se movimentar como ela poderia se movimentar. Vamos ver a próxima, eu já termino, porque acho que já passei do tempo. A Regina Russe Galindo trouxe um pouco de propósito, porque fizeram uma crueldade com ela no início do ano, quando separaram... Ela veio para o Brasil, ela veio mais de uma vez para o Brasil, mas em 2013 ela fez uma performance lá na USP, que chamava Pedra, que no início do ano pegaram uma foto da performance para falar mal da USP, falar mal dos feministas, falar tudo que era, que era uma que ela aparecia no chão, como se fosse uma pedra, e as pessoas urinando em cima dela. Então, é essa mesma performer. Nessa outra, essa outra eu vou explicar um pouco antes. ela chama... O Ela, quem pode apagar os vestígios, que foi... Na Guatemala teve uma comissão da verdade, só que a comissão da verdade na Guatemala inocentou todos os militares envolvidos. Eram duzentos e tantos militares. Então, ela fez essa performance que ela pegou sangue humano e deu exatamente o mesmo número de passos equivalente ao número de militares inocentados. E ela termina a performance em frente à corte da justiça. se puder passar. Eram duzentos e tantos militares. Eram duzentos e tantos, que ela esteja. Obrigado. A Regina Russegalindo tem uma outra performance dela que também está no YouTube, que se chama perra, e que quando começam a surgir esses casos de denúncia, como teve o médico daqui de São Paulo que estuprou 56 mulheres, ou lá do produtor de Hollywood, aparece um caso, de repente você vê que tem mais de 50 mulheres denunciando e as pessoas perguntam, mas por que tanta mulher assim não denunciou antes? A Regina Russegalindo tem uma outra performance que se chama perra, que perra é cadela, se tem o mesmo sentido que aqui no português. ela coloca na... Se der, pode mostrar rapidinho, a gente corta e vai para o final, se vocês quiserem, que é perra, é perra. É perra. A Regina Russegalindo. 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 Obrigado. 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 Ela acaba... Veja, uma coisa que doeu, ela corta de fato a pele, a perda. Aí o que ela faz? Ela cobre aquilo com a saia e levanta e vai conversar com os outros convidados. O que isso queria dizer? Ou seja, essa violência que a mulher sofre é silenciada. Então quando a gente fala, mas por que tantas delas não denunciaram? Porque é o que a Spivak fala, ela estava numa posição subalterna e subalterna não pode falar. Então assim, a mulher sofre essa violência e sai tendo que fingir que não aconteceu nada e que não sofreu nada. Eu acho que é isso. Acho que eu falei muito já. A gente pode abrir. Obrigado. Boa noite. Já é boa noite. Já é boa noite. Meu nome é Letícia. Eu sou da tematurgia aqui na SP. Eu gostaria de perguntar o seguinte. A performance e a performatividade, o teatro em geral e as artes, enfim, me parece que sempre está dentro do simbólico. É mais potente quando se trabalha, justamente, o simbólico que é o que leva você a refletir sobre aquilo dentro da realidade. E, hoje em dia, a gente está, a mim parece que cada vez mais se está numa literalidade das coisas e numa superfície que é tão rasa que, às vezes, mesmo a gente achando que está desconstruindo, está num patamar ainda só de só a estética ou só isso, sabe, de fazer paralelos, metáforas muito rasas, paralelos muito fáceis, enfim, dificuldade de se criar simbologias mais profundas, de rever antigos mitos, enfim, e refazer para que a gente, justamente, consiga construir algo em cima disso. E, aí, essa reconstrução me parece que vai vir através desse simbólico renovado, mas que nós, hoje, enquanto tempo, temos uma dificuldade muito grande em renovar esse simbólico. O que vocês fazem ou sugeririam, enfim, além de estudos, claro, e experiência de vida, porque eu acho que a vida ensina muito, a gente passar pelas experiências faz com que a gente, às vezes, estiver aberto, enfim, traga essas transformações em si próprio, passe por isso e aí, passe a se dar conta do que está falando, de como vê o mundo, enfim, como se interpreta o mundo. O que fazer para aumentar e ampliar esse nosso simbólico, sabe, como que vocês buscam isso para, enfim, ir na contramão mesmo do que eu acho que é o mais complicado hoje em dia, principalmente na arte. Muito obrigada. É difícil, né, assim, e acho que é difícil por vários motivos, né, assim, primeiro porque a gente tem uma herança e um repertório que ainda é muito dividido. Então, quando a gente fala, por exemplo, não, mas masculino e feminino são construções, são, né, a gente sabe. Só que os objetos estão divididos em masculino e feminino, né, assim, o salto alto, a gente não consegue ainda, hoje, né, pensar que o salto alto pode ser para homem e para mulher, né, a gente, é uma coisa que, assim, associa com o feminino, né, o batom vermelho associa com o feminino, né, o batom em geral associa com o feminino, né. Eu tenho histórias várias, assim, né, de quando você tenta dar uma desconstruída e te jogam, te jogam para, ou te obrigam a entrar na construção, né, assim, você vai comprar presente e fala, mas é para homem ou para mulher, né, uma vez numa loja aconteceu isso, eu falo, ó, não vou escolher por esses critérios, eu quero escolher porque o que a pessoa vai gostar, né, e daí na hora que foi fazer o embrulho, uma funcionária perguntou para outra se era homem ou para mulher, e a que me atendeu falou assim, é para viado, né, quer dizer, na lógica, se não é homem, não é mulher, é para viado, né, mas o que é isso, assim, é que a gente está, a gente tem aí um repertório que ainda é muito marcado e muito colonial, né, e eu acho que a gente tem, hoje em dia, um apego muito grande ao significante, à palavra, né, então, corrija a sua linguagem, corrija a sua linguagem, corrija, corrija, às vezes exigindo que a gente corrija de uma tal maneira, né, que a gente se afasta do porquê está corrigindo, né, e aí eu acho que a performance vem porque ela pega a gente por um outro lado, né, ela pega a gente pelo real, né, então, quando a gente vê, eu gosto muito dessa da Pilar Albarocin, porque é muito difícil fazer com que homens entendam que assédio não é legal, né, assim, então, acho que ela criou um dispositivo que minimamente tenta mostrar, falando, olha, né, não dá para ser assim, né, e conviver com isso, né, acho que a gente vai, como foi falado, eu peguei o finalzinho da sessão anterior, né, a gente tem que aprender a ficar quieto bastante, né, porque a gente está aqui, de fato, numa bolha, né, a gente que está falando de teatro, de arte e tudo, então, essas questões para a gente, elas já avançaram bastante e até criam essas brigas todas que a gente vê entre nós, né, assim, pode, não pode, invade o espetáculo, não invade, faz isso, pode ter transfake, não pode, enfim, a gente está ainda tudo nisso, mas é, às vezes, incômodo a gente ter, né, aquelas discussões todas no Facebook ou algum deslize, é incômodo, é, mas a gente já está num lugar tão mais avançado que a maioria da população que a gente não percebe, né, acho que vocês podem até ter experiência, assim, ver o que circula aí, né, nos grupos de WhatsApp de família, né, você pega umas coisas horrorosas e você, ou então, fica escutando a conversa dos outros no metrô, no ônibus, né, você escuta umas coisas que você fala, mas como, né, então, a gente está mesmo numa bolha, né, a gente tem que fazer com que essa bolha se amplie, né, e tentar ouvir para ver onde vai dar, né, assim, alguma forma de convívio a gente vai, vai, vai poder ter, né, mas eu acho que, sobretudo, é isso, a gente tentar, a gente ter um pouco de humildade de saber, é hora de ficar quieto e deixar que o outro fale, né, porque a gente não se livra desses marcadores que a gente tem, né. E uma coisa, e a partir da sua pergunta, não está na sua pergunta, mas me fez lembrar, a gente tem que pensar também, né, que eu falei, a gente está nesse espaço, né, de arte, né, que é uma bolha, mas ele também continua sendo um espaço machista, racista, né, e homofóbico, né, e não é blá, 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 né, pega, por exemplo, Prêmio Shell, pega as premiações, né, quantas mulheres são premiadas, fora da categoria melhor atriz, né, e quantos negros, né, Prêmio Shell, que existe há 21 anos, melhor diretor do Prêmio Shell, só teve três mulheres, e nenhum negro, né, então, assim, quando sai resultado digital, quando sai premiação, fica de olho nisso, a gente está, sim, num ambiente que a gente pensa que não é, mas é. Letícia, né, eu queria pedir desculpa, eu falei que era professor, o Fernando também é professor, é que eu sou professor de ensino médio, há 15 anos, então, por isso que eu leio, tem que ter um rigor, senão a sala bagunça, aí eu fico sempre... Desculpa, não é menosprezando, é só para eu não me perder mesmo. O simbólico e a literalidade das coisas. Fazer dois comentários, um de experiência de vida, eu fui já juiz de carnaval do primeiro grupo aqui de São Paulo, e aí, esse carnaval da Tuiuti, eu estava conversando em casa, eu falei, eu achei uma bosta um vampirão neoliberal, é, por que você achou uma bosta? O agulho é uma crítica, é fora tema, a gente precisa... Eu falei, não, por quê? Eu falei, de arte, eu tenho uma família que vem de carnaval, há 20 anos, desfilando na Império da Cambuci, aqui em São Paulo, uma escola que já nem existe, mais, na Lava Pés, que era a primeira escola tradicional de São Paulo, com uma mulher e tudo mais, comandando. E eu sempre vi o esforço em casa sobre as fantasias, aquilo que me fez ir para o teatro, me fez ser um pesquisador do teatro. Então, aí eu citei um caso da escola, que eu trabalho com o ensino médio, e a gente estava fazendo o Antígona, com o pessoal do primeiro ano, no semestre passado. E aí, as meninas fazendo, a escola toda mobilizada para o sarau, e eu tenho um aluno com TEA, com transtorno de espectro autista. E foda-se isso, não era nenhum problema, ele ia participar do grupo, mas o grupo de professores preocupados com o adereço dele. E aí, as meninas fizeram uma peça só de meninas, e colocaram o Didi, que é o apelido dele, do William, lá no fundo, vestido, com o meio de Carmen Miranda, em pé, com o umbigo para fora, e a cena inteira ele ficava coçando o umbigo. E elas fazendo o Antígona. Terminou, eu cheguei para a Alessandra, Alessandra, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com o William? A mãe dele, isso vai dar uma bosta, vocês fizeram bullying com o menino. Não, professor, espera o final da peça, isso foi no intervalo. No final da peça, a discussão era do homem que fica só coçando o umbigo enquanto as coisas estão acontecendo. Falei, porra, entendeu? A literalidade e o simbólico. Eu, enquanto professor, estava preocupado com o pedagógico, a escola é um lugar de tensão, como nas artes é um lugar de racismo, de preconceito, de discriminação. Então, acho que duas coisas que a gente precisa fazer quando vai fazer experimento, eu lembro um experimento na minha época aqui, que era sobre criancismo. A temática é que a gente construiu uma preta velha num combate de guerra, em que as crianças perdiam os braços. Coisa de experimento de escola, de teatro. E era ótimo. Não, a proposta era ótima, mas a execução às vezes falha. Quando você está experimento, podia chamar de experimento. E aí a gente não entendia por que tinha construído aquela poda, aquela preta velha. E a menina que ia fazer a preta velha era uma menina branca. E a gente fazendo trabalho e tal, ele não era uma preta velha, era um espírito, mas ficou preta velha. E a hora que foi fazer o experimento, estava aqui, mas como é que o pessoal vai reconhecer, porque a atriz é branca, o que a gente faz? E aí resolveram pintar a menina. Eu estou fazendo um documentário sobre o teatro experimental do negro, acabei de entrevistar a Bibi Ferreira, agora, no final do ano passado. A mulher, você fala, Bibi Ferreira, porra, caralho. Aí, perguntando, Bibi, o blackface, ela falou, o blackface é covardia, não é, menino? A Bibi Ferreira me falou que o blackface é covardia. Então, eu acho que a gente precisa estar atento à experiência e estudar. Eu acho que uma dica, por exemplo, para pensar o racismo, o filme Compasso de Espera, do Antunes, porra, você quer fazer um preto diferente? Vai estudar, veja como é que a gente... Não caiu no essencialismo, numa cumba para turista. Eu acho que concordo com a palestra anterior e com o final da fala do Ferdinando. Se Deus existe, ele é ótimo de medida. Ele deu duas orelhas e uma boca. Olha que sensacional. É para você escutar mais e falar menos. Então, escutar o outro, de como o outro pode estar em cena com você, eu acho que é o caminho para a gente não cair no simbólico, nessa literalidade, em que você olha o bagulho e fala, é aquilo. Aí não é arte. Acho que não. Acho que é por aí. O documentário eu estou fazendo. Ainda não saía sobre o Teatro Experimental do Negro. Quando saía, eu venho aqui. Do Antunes é no Compasso de Espera. Vampião neoliberal é o personagem do... Eu não gosto. Porque ele é literal. Você olha para aquele cara, é o Temer. Porra! É carnaval, é teatro. Eu vi minha família fazendo carnaval. Eu vi um desfile sobre, quando eu era menino, de nove anos de idade, que era sobre a mestiçagem. E aquilo me marcou porque não vinha o macumba para turista. A cultura sudanesa. Eu não venho de uma cultura sudanesa. Orixá, para mim, não rola. Eu tenho uma outra relação com Minas Gerais, com o Inquice. Então, quando você vai para a cena e tem que fazer cultura negra, e vem o candomblé, você fala, putz, grilo, lá vem o essencialismo. Eu disse na minha fala, nós estamos aprisionados no olhar do outro, o corpo besta-fera. Então, sempre, quando nos olha, é a partir do olhar do corpo besta-fera. Como é que você explode esse corpo? Explodindo o colonizador de dentro de você. Onde? Onde? Quem é? Podemos dar a pergunta da outra? Ou encerramos com essa? Não, não, não. Então, vamos encerrar com essa pergunta. Oiê! Me chamo Leandro. Eu sou aprendiz de cenografia e figurino. E acho que essa sua última fala me faz pensar muitas coisas. Eu sou do Universo do Carnaval também, faço parte de uma escola de sâmbito de São Paulo, sou coordenador do Departamento Cultural. E, quando você fala dessa questão da literalidade, é um ponto que, em particular, eu me questiono muito enquanto artista, não necessariamente do Carnaval, do teatro, mas da vida. Quais são, não as nuances, mas o limite da gente trabalhar com algo e querer traduzir isso para um público que não necessariamente é dividido, é segmentado, é específico. Então, por exemplo, quando a gente fala de Carnaval, a gente está falando, se a gente considerar só o sambódromo por si, um grande auditório que abarca pessoas de todas as etnias, classes sociais, entre astros, que a gente sabe que existe também uma segregação dentro do espaço, e que também é televisionado. Então, como lidar com uma criação artística quando o público é muito abrangente? Então, eu acho que, nesse ponto, às vezes, por exemplo, ver o vampiro neoliberal, isso causa uma potencialidade. Eu acho que, no teatro, não necessariamente o literal é problemático. A grande questão é que eu acredito que, muitas vezes, a gente trabalha isso como uma muleta, como um caminho fácil de chegar naquele objetivo específico. E isso, para mim, faz com que perca a potencialidade artística no sentido de uma criação. Então, em contrapartida com isso, me dói muito mais, por exemplo, ver no Carnaval de São Paulo o enredo que homenageia a África trabalhando a África de forma genérica. Ano passado, tivemos uma escola de samba que foi campeã e tinha um carro superestereotipado que o carro da religião sobre África começava com o cristianismo, começava com a Bíblia. Então, acho que, nesse lugar, às vezes, me faz pensar onde devemos, de fato, estar trabalhando o nosso processo criativo. Outro exemplo que traz a questão da blackface é de que já vi escola de samba campeã em São Paulo falando sobre Ojuobá, em que o casal de Mestre Ali Porta-Bandeira era branca e ela foi pintada de marrom. Esse ano, na comissão de frente na Perúcho, homenageando Martinho da Vila, uma das personagens principais que deveria representar uma criança negra era a oriental pintada de negra. Então, acho que, assim, não demonizar, não necessariamente questionar do tipo está certo ou está errado, porque a gente sabe que, no campo de vista sociopolítico-artístico, essas práticas são condenáveis, são questionáveis. Mas é entender que também dentro da prática artística, por exemplo, dentro de um barracão de uma escola de samba, dentro de uma pessoa que cria a sua fantasia, ela não necessariamente vai olhar para essa cena com um olhar crítico. Então, acho que a gente, enquanto artista, não necessariamente a gente tem que se preocupar só com o que está sendo no palco, só o que está sendo colocado em diálogo com o público direto, mas também como a gente consegue construir essas críticas, seja do vampirão neoliberal, seja do blackface, seja de todas essas questões, dentro também da própria condição do processo de quem está envolvido. Porque, se a gente pegar um barracão de escola de samba, de fato, esse tema está sendo explorado, está sendo criado. Essa peça de teatro está sendo explorada, está sendo criada. Mas os profissionais que estão ali, nos bastidores, eles estão sendo colocados em questão, eles estão sendo discutidos, aquele assunto está sendo pauta, de fato, para que aquilo seja algo vivido e não só visto, e aí cria-se uma essência de empatia, ou também pode-se criar uma relação afetiva que é supérflua. Ou não também. Eu falo demais. Tiro o microfone. Eu só perdi minha caneta, eu não anotei seu nome, eu sou ruim, desculpa, está aqui. Leandro, desculpa, Leandro. Sou super atrapalho, são 15 anos tentando dar aula sério. Porra, cara, fazer arte assim, como é que você foge do... Eu acho que o literal, o Toller está aqui, um excelente professor aqui da escola, orientado também junto ali com a Marici, da dramaturgia, e eu aprendi muito com eles dessa tentativa de que o literal, ele vira denúncia, vira panfleto. A Maria Chuca, uma dramaturga paulistana, ela dizia para mim, Christian, vamos fazer panfleto? Mas, puta, vamos fazer uma porra de um panfleto fodido, entendeu? Você não vai fazer um panfleto? Vai fazer panfleto? Assume que é panfleto, que o texto é panfletário, que eu quero ir às camadas populares, que a gente está num país em que o capital cultural e a educação é difícil, mas eu faço coisas para minha mãe entender. Minha mãe é neopentecostal, a senhora de 60 anos, que, assim, traduzir, ela tem que ir no teatro e gostar. E eu não posso ficar preocupado, porque ela vai ou não vai entender, mas se eu pôr o... Aquilo ela vai saber que é candomblé, então, puta, não dá. Como é que eu faço um viado? Puta, o viado, então, são os essencialismos. A gente está preso dentro dos essencialismos. E eu acho que fazer arte é fugir do essencialismo. Acho que esse é o caminho para ser curto, assim, a resposta. Mas eu estou aqui pensando, na verdade, você me trouxe mais inquietações do que eu consigo te responder nesse momento da minha vida. Eu queria dar um exemplo. Já que você falou da Maria Chu, me vem um exemplo na cabeça que surgiu agora. É porque eu encontrei com a Maria Chu, faz acho que umas duas, três semanas, numa leitura no Teatro Ágora, aqui, do lado, pertinho, de uma peça que eles vão estrear agora em março, que eu não vou lembrar o nome, é não sei o quê do Homem Viu, do Duremati, se alguém me ajudar. Mas que é um diálogo entre um carrasco e um escritor que estava preso e ia ser morto por esse carrasco. E quem faz o carrasco é o Celso Frateschi. E quem faz o escritor é o Ailton Graça, que não sei se todos conhecem, é um ator negro. E foi muito curioso, porque quando terminou a leitura, foi aberta para quem quisesse assistir, tinha muita gente, acho que umas 60 pessoas, algumas pessoas falavam, nossa, mas que curioso, é o negro que faz o escritor. Quer dizer, essa fala é uma fala racista. Por que estaria negado ao negro a possibilidade de ser escritor? E o que, estando um negro e um branco, obviamente que o carrasco, o papel menor seria do negro. Então, a gente chamou muita atenção, a Maria Chante chegou a conversar sobre isso, que as pessoas se espantavam. Falaram, mas por quê? Então, veja, acho que justamente, talvez esse pequeno deslocamento que é proposto por essa peça, talvez faça pensar nessa pessoa, pensar no futuro do porquê ela pensou isso nesse momento. Se a gente ficar pensando só no... Eu sempre falo, vai pensar no público. É evidente que a gente pensa no público em uma concepção ética-política. O que é uma concepção ética-política? O dia que o menino com transtorno estava ali na cena, eu estava preocupado com o bem-estar dele, com o bem-estar das meninas, é o ensino médio, são jovens. Mas eu estava pouco me danando para quem ir assistir, como é que vai receber, porque se a gente tem que negociar... Eu gosto de um autor chamado... Chinua Shebe, é um autor nigeriano, um livro chamado A Educação de uma Criança sobre o Protetorado Britânico. É um libélulo, é um livro para a cabeceira, em que ele diz assim, Na minha comunidade, a gente tola e a gente sábia. E isso é viver em comunidade. Então, o público do EMB, o público do Sambódromo do Rio, é o público. Eu vou fazer o carnaval acontecer. O público do experimento, são os alunos da escola. Então, eu vou aqui refinar, eu vou trazer mais referências. Não, é o público. Eu acho que, quando você vai ao palco, ninguém sai do palco imune. O palco é um lugar que não há imunidade. Só no Big Brother, aqui no palco, não tem imunidade. Se não tem imunidade, faça. Filosofia de meter os peitos, enfiar e fazer. E essa negociação com o público, negociação implica em conflito. Negociar implica conflito. Fazer teatro é negociar a todo momento. Isso implica em conflito. E você vai para o palco sem essa imunidade na hora de fazer o conflito. Senão, você fica pensando, o vampirão não libera, mas porque não é legal, puta panfleto bonito. Mas, olha, ele é o Temer. Ah, mas o público não tem uma mediação que faça... Porra, pensa a Terra em Transe, o personagem de Paulo Altran, em 1960, um filme daquele. Você olha o Paulo Altran gritando, é o político populista. Mas você não sabe que ele é o político populista. Ele parece só um louco. Mas você fica ali na cena do Paulo Altran, com aquele olhar... E aí você fala, putz, é disso. É isso que é o grande barato. Quando termina o experimento, o pessoal vai lá, critica, e alguém fala, puta, é isso que eles falaram. Demorar o tempo do é isso, eu acho que é o grande barato de se fazer arte. Quando o é isso vem instantâneo, não dá, aí não rola. Sem falar que um dos dispositivos da performatividade é construir esses sentidos junto com o público. Esse é um dos jogos possíveis de serem explorados na performatividade também. Nós vamos ter que encerrar em função do tempo. Agradecer muito as provocações e o encontro. Obrigado. 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 Obrigado.